Eu também tenho amigo virtual, e quer dizer, é o melhor amigo, mas é real também. Sim, mas quantos? É este que eu tenho, vale por todos os que vocês têm. Ah tá, e o que tem esse amigo de tão especial? Ele é forte, é legal, é bonito. Ele conversa comigo, fala todo dia, é só chamar e ele vem. Ele dá like em todas as fotos, e quer dizer em tudo. Ele não conta meus segredos pros outros, não é do tipo que faz bullying, sabe? Ele é bem legal, já viveu cada aventura, tem muitos amigos, e está preparando uma festa pra nosso encontro. Quando podemos ir? Quando eu ainda não sei certinho. Mas sim, vocês todas podem ir, mas tem que ser amigas dele também, né? Sim, mas você não disse o nome dele. Como a gente vai achar ele no Instagram? E ele tem Snapchat? Ah, o nome dele? Eu chamo de Jesus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.